Galera, agora vamos lá. Mais uma vez eu vou responder essa questão 89, porque a galera, como eu comecei respondendo essa questão, porque a galera tá tão favorosa ali, e eu vou mais uma vez falar sobre essa questão 89 aqui. Galera, o que nós temos aqui é o movimento de translação da Terra, certo? Aqui vai mostrar o movimento do solstício, do equinócio ao longo dos anos. Galera, vamos pensar aqui, imagine que você está aqui junto com o planeta Terra, certo? Então o que você vai ver é o movimento aparente do sol, não é necessariamente o movimento que a Terra faz em torno do sol, ok? Acompanha comigo. Então, se você pegar o planeta Terra, temos aqui o trópico de, temos o Equador, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Antártico, ok? Se você levar em consideração, quando você está no equinócio, o Sol vai estar perpendicularmente na linha do Equador, ao meio-dia do equinócio. Agora, quando você está no solstício de verão para o Hemisfério Sul, que acontece no dia 21 de dezembro, o Sol vai estar ao meio-dia do dia 21 de dezembro, perpendicularmente na linha do Trópico de Capricórnio, ou seja, ele vai iluminar tudo e vai não iluminar essa partezinha aqui do Círculo Polar Ártico, certo? Agora, quando você está no solstício de inverno para o Hemisfério Sul, o Sol vai estar perpendicularmente aqui ao meio-dia no Trópico de Câncer, certo? Portanto, aqui o Hemisfério Sul nunca está sendo iluminado, ok? Bom, partindo dessa lógica aqui, de onde o Sol está ao meio-dia perpendicular, é fácil a gente entender, porque está dizendo que o prédio do Congresso Nacional podia ser qualquer lugar de Brasília, dito aqui, gente, tá? Aqui eles colocaram só para atrapalhar a situação, se dissesse, se eu colocasse lá o meu celular, tipo, erguesse a mão no meio da cidade de Brasília, para que lado a sombra estaria projetada? Independente se fosse qualquer patrimônio ali de Brasília, certo? Então, o que vai ter aqui, imagine, o Sol está aqui no Trópico de Câncer, Brasília está aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Equador, portanto, a luz do Sol está vindo nesse sentido aqui, ó, portanto, a sombra vai ser projetada para a direção sul, ok? Entendido? Poderia ser qualquer lugar de Brasília ou de qualquer lugar que ficasse entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, certo? Qualquer lugar. Beleza? Entendido essa questão, pessoal? Agora, sem mais dúvidas,